Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Thiago Malenha aqui, estou hoje aqui para pagar a dívida, o combinado não sai caro, vocês solicitaram mais vídeos e eu coloquei lá o desafio, galera se chegar a 1.000, 1.500 views, faço o segundo, já passou, graças a Deus, então vou fazer o segundo, só que o desafio vai aumentar, cada vez vai aumentar, por que? Porque incentivo, vocês vão tirar o canal como uma fonte de estudo, além do foco do canal ser review e eu estar caindo em contradição do que eu mesmo disse, que eu falei que eu não ia fazer, falei em vídeos atrás, eu falei, galera esse não é o foco do canal, não vou fazer, não vou fazer vídeo ensinando nada, já tem um monte aí para ensinar, mas deu tão certo e o pessoal ficou tão em cima, tão em cima que eu falei, vou fazer um teste então, fiz o primeiro, deu certo, fiz o segundo, deu certo, então creio que do terceiro, quarto, vai dar tudo certo, só que é aquilo, contando com a ajuda de vocês, do jeito que eu estou aqui ó, gravando, minha noite 45, vou fazer esse vídeo para vocês, essa parada vai estar amanhã no canal, geral vai assistir, descansado, mas eu não vou estar descansado, porque vou ter que levantar cedíssimo, e eu vou fazer o vídeo para vocês aqui agora, vocês me ajudam, e o desafio é 2.000 views, 2.000 views, senta o dedo no like lá, compartilha com os amigos, lembrando que as dicas que serão passadas, a aula que será passada, é para quem não sabe isso, para quem já toca, para os caras que já toca muito, já sabe tudo, já os fera, os caras não precisam, então se eles quiserem uma coisa muito mais superior, ele vai ter que procurar um cara que toque mais do que eu, da mesma forma que existem pessoas que tocam menos que eu, igual a mim, e melhor do que eu, para eles também, tem gente que toca mais do que os feras, que são os feras elevado ao cubo, tem os caras que tocam menos que os feras, e os caras que tocam no mesmo patamar ali dos feras, e você que está assistindo também, tem alguém que toca menos que você, um cara que toca igual a você, e um cara que toca melhor que você, então essas dicas, para quem não sabe isso, ou para quem quer tirar alguma dúvida, ou acha interessante essa linguagem que eu estou passando, que eu falei já em vídeos anteriores, eu estou usando uma linguagem meia vulgar da música, não uso teoria, partitura, apesar de que eu bato nesse martelo, vocês tem que aprender partitura, tem que fazer aula de teoria, que é muito importante, foi o que eu falei, tu não escreve para nada, para nenhuma orquestra na cifra, toma aí trompete, cifreia aqui para tu, o cara vai rir da tua cara, vai chegar lá e cai, o maluco da harpa, da harpa, tem aqui ó, cifra aqui ó, lindo ex, lá o cara vai olhar, pô meu irmão, na moral, vai rasgar o papel, não dá, entendeu? Aí o teclado, na hora do teu improviso aqui ó, tem a cifra aqui, pô beleza, a cifra é só os acordes, o improviso, cadê? Ah, tu inventa aí, pô mano, pelo amor de Deus né, cifra é maneiro, quebra o galho, já salvou muita gig, ajuda muita gente a tocar, né, iniciante então se faz com cifra, só que não é para viciar na cifra, é isso que eu falo, não é para viciar, tocar por cifra pode tocar, eu também toco, mas não é para viciar, estude a partitura, estude a teoria meu amigo, porque se você não estudar a teoria, tu vai ficar perdido, a não ser que você seja abençoado e tenha um ouvido que pega tudo, tudo que tu ouve tu tira, beleza, mas ainda assim tu vai precisar, se tu for tocar numa gig grande, pô vai tocar na gig do Roberto Carlos, cara, primeira pergunta que os caras vão fazer, tu lê? Não, fora, perdeu o emprego, entendeu? Agora, toco na churrascaria toda sexta-feira, pô ganho dinheiro pra caraca, violão, nada contra tá, é uma profissão linda, ser músico é lindo, só que meu amigo, nas churrascarias não vão exigir isso, né, não vão exigir, mas se for tocar numa orquestra, numa gig, ou até ser solicitado pra você escrever músicas pra galera, pô cara, eu queria que tu, pô, fosse o produtor, fizesse pra mim toda a orquestração, arranjo, vou chamar aqui orquestra, vou chamar naipe de sopro, se tu não escrever, cara, não vai adiantar, entendeu? Tem que ler, tem que ler, então eu vou ensinar como eu tenho ensinado na linguagem vulgar da música, cifra, com gírias musicais que vocês vão entender, né, vou explicar de jeito engraçado que vocês já me conhecem, que eu sou meio doideira mesmo, mas é uma coisa clara como água que você vai entender, entendeu? Você vai entender, você não vai ficar com dúvida nenhuma, que eu vou esmiuçar de um jeito que, cara, pô, se tu não entender, desiste, desiste, mas vai entender, vai entender, bem fácil, tá? E lembrando que eu não uso termos técnicos nessas videoaulas que eu tenho colocado aí, não, porque você vai ter que escrever na clave de sol, vai ter uma que altera, vai ter aqui uma divisão, não, não vai ter isso não, tá? Apesar disso ser o certo, mas não vai ser assim, tá? Vai ser uma linguagem bem simples, com conteúdo grosso, mas com uma linguagem simples de entendimento, tá? Tá aqui, ó, blusa do canal, meu amigo Roberto, do Word Plugins, lá de São Paulo, do canal lá no YouTube, o Word Plugins fez aí, ó, canal do Malen, tem aqui os teclados vintage aqui, fizeram um quadro pra mim também, ó, assinado pela galera ali, ó, Hernani, Ronaldo, Agnaldo, Denis, Francisco Barcelos, Neto Amâncio e outros mais. Então, vamos lá, é, só mais uma coisa aqui que me ressaltaram, que eu tenho que passar aqui pra vocês, galera, por, Malen, crítica que eu recebi via Zap, Malen, por que que tu não faz teu curso online, cara? Eu compro, eu compro, eu compro, um monte de gente falou isso, eu compro, eu compro, eu compro nos comentários, no Zap, mano, não bota na internet não, vai perder dinheiro, vão pegar tuas dicas e vão fazer curso pra eles, isso eu sei, cara, eu sei que tem gente que ou é igual a mim ou é pior do que eu, vai pegar isso aí, vai entender e vai vender, vai vender como curso em plataforma. Só que, cara, meu foco aqui até então não é dinheiro não, entendeu? O YouTube me ajuda, me retribui de uma forma e meu foco é a saúde do canal. Quero que o canal alcance outros patamares e através dos vídeos a gente chega lá, tá? O curso vai sair sim, vou fazer, mas ainda está em andamento e aí eu vou anunciar. Agora, nesse exato momento, que venham pegar minhas informações e fazer, não tem problema não, pode pegar, tá? Ah, um cara top vai pegar? Claro que não, o cara até vai rir, o cara até vai rir. Ah, isso aí eu já sei, ah, pelo amor de Deus, quero uma coisa mais sinistra, beleza. Mas tem muito leigo, tem gente que não tem, principalmente de interiorzão, interiorzão, não tem nem curso de música próximo à residência da pessoa. Então, qual é o professor dele? É o YouTube, né? É o YouTube, somos nós aqui, eu que gravo, Daniel Pincos, Ed Araújo, Thali Silva, o William Silva. Essa galera toda que tem curso online, que também vende em plataforma e também bota dicas na internet. Então, nós, né, esses amigos meus que eu citei, outros mais, e também os caras que pegam a informação para fazer curso para eles, que não são esses que eu citei, que esses aí são gente fina, são meus amigos, tá? Esses caras também são professor da galera, entendeu? Então, a galera vai no YouTube para aprender, tá? Lembrando também que não é o certo, cara. Vá procurar um presencial, vai teoria na veia, partitura, cifra também, mas tem que ser tudão. Tá? Não fica viciado em telinha de celular, porque também tu não aprende tudo não. E treina o ouvido, que o ouvido é um grande amigo seu. E tira essa cifra da frente, que tem gente que toca a cifra. Tirou a cifra, cegou o cara, babou. E aí, como é que toca? Não sei. Então, vai treinar o ouvido também. Ouça muito, ouça tudo, tenta tirar, por mais que tu erre mil vezes, mas tente. Então, vamos lá. Dica de hoje. Dedilhados, arpejo, acorde de preparação. E qual foi o outro que pediram? Eu vou fazer um xistudão aqui hoje, tá? Esquece de deixar o like aí e se inscrever, hein? Vamos lá, vamos começar pelo acorde de preparação. Tudo em tom de dó, que fica mais fácil de entender. Depois, em outros vídeos, eu vou migrando para outras tonalidades. Vamos para dó. Sequência de treino. Dó com nona. Lá menor com sétima. Fá com sétima maior. E nona. Ré menor com sétima. Fá com sol. Fá com sol é a preparação para voltar para o dó, né? É o quinto grau lá. Quinto grau, geralmente, chama o primeiro, né? E aí, o que acontece? Todo mundo está acostumado em fazer no modo básico, né? Seria sol com sétima e dó. Sol com quarta e dó. E o famoso fá com sol, dó. Porque, na verdade, fá com sol, ele tem vários nomes, né? Linguagem vulgar. Fá, sete, nove e onze. Por que sete, nove e onze? Vamos supor que o sol é um. É aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, o cinco. Seis, não estou tocando. Sete. Oitava é o próprio sol. Não estou tocando. Nona. Dez é o si, que é a terça, uma oitava à frente. E o décima primeira, que é a quarta, uma oitava à frente. Então, sol, sete, nove e onze. Ou, quem preferir, pode falar sol com sétima, nona e quarta. O cara vai entender, vai fazer. Beleza? Então, fá com sol é a preparação mais famosa de dó. Tá, e o que eu posso fazer nessa preparação? Cara, tem muitos tipos de preparação. Vamos começando a manter o baixinho em sol, né? Primeira e quinta. Vamos começar a fazer aqui, ó, umas harmonias na direita. A esquerda não vai ser mudada, tá? Como o sol é a nota que retorna para o dó. Então, vamos lá. Fá menor com sexta com baixo em sol. Olha. Que maneiro, ó. Vai preparar para o dó. Vamos de fá com quinta aumentada com baixo no sol. Cai no dó. Vamos de fá diminuto para preparar para o dó. Bota uma sexta aqui, né? Beleza. Vamos agora de fá com sétima maior e nona preparando para o dó. Ó, vai para o dó também. Vamos agora de fá com sétima maior e a quinta aumentada. Essa eu gosto. Vamos agora de fá menor com nona com baixa no sol. Essa é dar uma tensão maneiraça. Vamos agora de fá menor com sexta e nona com baixa no sol. Aí, ó. Show. Vamos agora aqui fazer o seguinte. Vamos aqui manter. Fazer mais ou menos esses mesmos acordes da mão direita, só que ao invés do baixo ser sol, o baixo vai ser ré. Aí, tu vai falar, pô, Malha, mas a quinta não é que prepara para o dó? É, mas tem determinadas preparações que você mantém o baixo no dois, né? Porque seria dois, cinco, um, ré menor, sol com sétima, dó. Mas a gente vai fazer ré menor. Depois, vai manter esse baixo no ré e ao invés de eu fazer sol, a gente vai fazer uma harmonia em cima do ré. Então, olha como é que fica. Então, eu substituo esse acorde aqui pelo sol. Em vez de ser sol com sétima, fá com sol, igual aqueles que eu mostrei, vocês irão fazer mais um tempo no ré. Ré, ré, ré de novo. Só que aí o acorde aqui, ó, fá menor com sexta, fá menor com nona e sexta, ou sol com nona. É legal, cara, porque dá uma tensão que não sai do lugar o baixo, né? Mas a harmonia sai. Então, ó, vamos tocar aqui uma sequência aqui, ó. Olha lá, ó, mantive o baixo em ré. Fiz um fá menor com nona. Em vez de fazer o fá com baixo em sol, ó. Fá com sol. Dó. Então, sempre que você for finalizar uma música, você pode manter o baixo no dois, né? Segundo grau e mudar a harmonia da direita, ó. Ré menor com sétima e nona. Aí agora, fá menor com nona, com baixo no ré. Aqui, ó. A sexta aqui, ó. Também vai funcionar. Outra preparação pra dó. Sol, sete, nove e treze, ó. Aí, ó. Deixa eu ver mais um aqui, legal. Você pode fazer aqui, ó. O mi maior começando pelo quinto grau com baixo no sol. Essa fica massa. Aí, ó. Ó. Fica muito maneiro. Se for levar em conta isso na cifra, É um sol com sexta e nona bemol. Aqui, ó. Sexta e a nona bemol. Tudo preparação pra tônica. Depois é só vocês transportar Pra outro tom usando essa mesma conta. Vamos aqui fazer aqui uma outra jogadinha aqui, ó. Tem uma aqui que você faz, cara. Essa daqui é muito conhecida. Pessoal, tem vários nomes. Tem trítono, tem... Escala de tom inteiro. Tom inteiro, não. Escala de... Alterada. Tem uma jogadinha aqui que faz. Deixa eu ver aqui em que tom que eu vou fazer pra vocês. Olha que maneiro. Você vai dar o sol. Aí você vai pegar aqui, ó. O tom, né? Dó. Tom é dó. É onde eu quero chegar. Você vai pegar a terça menor do dó. E a nona bemol do dó. Então, é o ré sustenido e dó sustenido. E vai transformar essas duas teclas em acordes maiores, ó. Ré sustenido. Dó sustenido. E em cima do sol. Então, na hora que eu estiver tocando a música lá. Ré menor. Sol. Aí tu vai fazer. Viu lá? Cai certinho em dó, velho. E traz uma dissonância muito legal. Bota a nona, ó. Bota a nonazinha que fica legal. Show. Quem já viu muito? Isso aqui tem muito em jazz, né, cara? A galera do instrumental lá fora, eles usam muito essa sequência. Beleza? Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Preparação legal aqui, ó. Você fazer desse jeito aqui, ó. Quem sabe o que é tria de quartal? É você pegar uma tecla. Por exemplo, lá. Aí você fala lá. Quem é seu quarto grau? Ré. Ré. Quem é seu quarto grau? Sol. Pronto. Tria de quartal. Quarta da quarta da quarta. E aí você pega uma trilha de quartal e toca ela em sentido cromático. Sem pular nada. Tipo assim, se for pra esquerda. Lá no dia do Jamal, que eu toquei com ele lá, foi isso que eu fiz basicamente na hora que eu tava lá fazendo a harmonia em cima do Dó menor. Aí. Foi basicamente isso que eu fiz. Tria de quartal a rodo. E aí olha que legal. Você pode fazer o Fá com o Sol pra preparar pro Dó e fazer uma tria de quartal pra direita ou pra esquerda, né? Subindo ou descendo em cima do Sol. Aí você cai no Dó. Posso fazer assim também, ó. Na hora do Ré menor. Sol. Viu lá que legal? Ai, Marmalen, qual é o ponto de partida? Cara, esse lance aqui, ele casa em qualquer coisa. Ó. É tipo, sei lá, maluco. É uma mágica. Casa com tudo. Não tem uma ordem certa. Só que eu geralmente gosto de fazer muito próximo ao acorde que é. Fá com Sol. Então eu puxo de Lá, ó. Que é vizinho do Sol. Aí eu faço um cromatismo assim, ó. Sol sustenido com as quartas lá. Ou então eu pego do quinto grau do Sol. Vamos fazer assim, vamos combinar. Pega da tríade do acorde. O acorde de preparação, né? O Sol, pra ir pra Dó. Comece de Si, comece de Ré ou comece de Sol. Aí você vai pra frente. Se for de Si, pode ser pra frente e pra trás. Se for do próprio Sol, também pra frente e pra trás. Isso é legal, Pacas. E o mais interessante que você faz tríade de quartal na mão esquerda, tu pode brincar de Sol lá. Cara, eu falo com o meu amigo Bruno. O Bruno fala, caraca, mano. Como é que tu tira essa ideia de improviso em cima? Eu falo, velho. Toca qualquer tecla que funciona. Aqui, ó. Tríade de quartal de Mi. Aqui, ó. Mi, Lá, Ré. Aí eu venho aqui, Solo na escala de Mi menor, ó. Agora na de Ré menor. Ah, e esse Solo aí, o que é que tu faz, Malin? No caso aqui, Na de Mi menor eu toco. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, o Dó eu não toco. Ré e Mi. É como se eu não tocasse a quinta aumentada. Então, aqui, ó. É quase a pentatônica, só que colocando a nona. Colocando a nona, então. Beleza? E aí, como é que fica isso no meio do bololô do groove? Tríade, ó. Aí tu vem aqui, ó. Dia do Jamal. E agora vem a melhor parte. Elas podem ser dedilhadas, ó. Intercalando pra frente. Pra trás. E, na mão esquerda, pode ficar lá, estagnada lá, ó. Um exemplo. Aqui, de Ré, de Mi. De Fá. Então, ficou essa mini dica aí de quartal. Pra quem toca jazz, usa muito. Tá? Lembrando que o baixista vai estar fazendo a linha de baixo lá, né? Pode, vamos supor que ele tá em Mi. Você vai fazer uma trilha de quartal de Si. Ou então ele tá em Mi. Aí tu faz uma de Dó sustenido. Aí ele tá em Ré. E aí tu faz uma de Lá. Então, casa com uma penca de combinações, tá? Basicamente, acorde de preparação é o quinto grau indo pra tônica. Sendo misturado vários acordes ali. Na mão direita, várias formações. E a esquerda fica parada em Dó, em Sol. E a mão esquerda, você pode também fazer somas de acordes. Por exemplo, Fá com Sol. Você pode fazer ali um Sol com Quarta e Sétima. Dá praticamente o mesmo efeito aqui, ó. Na mão esquerda. Sol, Quarta, Quinta e Sétima. Isso aqui, na mão esquerda, substitui um Fá com Sol. Tá vendo? Fiz um acorde com a mesma tensão, só que usando uma mão só. Essa formação aí, ó. Primeira, Quarta, Quinta e Sétima. Ele é um acorde de preparação de mão esquerda pra Dó. Depois é só vocês transportarem pra outros tons. É, improviso. Cara, vou passar uma dica aqui. Você pode fazer o seguinte. Não tem na hora do acorde de preparação? É Fá com Sol. Você pode fazer o seguinte. Quem é o tom? É Dó, né? Quem é a terça menor do Dó? Mi bemol. Eu posso fazer a escala de mi bemol maior. Ó. Em cima do Fá com baixo em Sol. Ele vai dar uma tensão que vai preparar pra Dó menor. Mas prepara pra Dó maior também. Tá tocando a música lá. Olha lá, viu? Olha que maneiro. Vou fazer descendo. E é legal que você pode terminar na dissonância, né? Quero terminar com a nona. Então tu vem correndo. Termina na nona do Dó. Quero terminar na sétima maior. Beleza. Olha lá, ó. Quero terminar na sexta. Então vai ficar a critério do tecladista. Beleza? Cara, tem muita coisa. Eu vou passar em outros vídeos muito mais coisas legais. Vamos deixar agora pra dica final aqui. Vou passar pra vocês aqui uma... O lance de improviso eu vou deixar um lance mais rico pro próximo. Vou passar pra vocês aqui um lance aqui de acordes vizinhos. O que a gente pode fazer aqui com quem tá na minha vizinhança. Por exemplo, eu tô em Dó e quero ir pra Lá. Então você tem Si bemol e Si, Lá bemol e Sol. Então esses quatro baixos aqui, ó. Eles podem ser usados pra cair no Lá menor. O mais famoso é o Dó, Sol com baixo em Si e Lá menor. Então vamos fazer aqui, ó. Um Si bemol 7, 9, 13. Cai no Lá menor. Ó. Vamos fazer aqui um Sol menor com sexta com baixo no Si bemol. Cai no Lá menor. Esse usando o Si bemol, tá? Vamos fazer Dó com nona com baixo no Si bemol. Cai no Lá menor também. Vamos aqui usar Si bemol com sétima maior e nona. Cai no Lá menor também. Vamos usar agora o Si. O Si eu posso fazer Dó. Mi maior com Si. Lá menor. Posso usar Si meio diminuto. Posso usar aqui Lá com nona com baixo em Si. Posso usar Si menor com sétima e nona. Ó. Passagens bem legais, tá? É, no Sol sustenido agora. Vou usar só o Sétima e nona. Vou usar agora Mi com quinta aumentada com baixo em Sol sustenido. Vou usar Fá menor com nona com baixo em Sol sustenido. Cara, é muito massa. Vou usar aqui Mi maior com Sol sustenido, né? É bem básico. Mas é passagem. Vou usar Mi menor com baixo em Si. Tem uma sonoridade sexta, né? Vou usar um Trítono agora aqui, ó. Aí, ó. Então, eu usei aqui, ó. Trítono de Lá. De Lá bemol. Na mão direita. Dó sustenido. E Dó. Meio tom abaixo, ó. Dó sustenido. Invertido pelo quinto grau. Trítono de Lá. Trítono de Lá bemol. Cai o meio tom aqui. cai no Lá menor com Sétima e nona. São muitas combinações, galera. Pra você usar as quatro notas ao redor da que você quer chegar como combinação de acorde de passagem. Ou ponte. Um outro legal aqui, ó. É o Sol sustenido com quinta aumentada com baixo no Si bemol. Ele prepara pro Lá menor também. Temos aqui um Dó sustenido com baixo em Si. Olha aí, ó. Tem umas sonoridades muito loucas, mas, cara, na hora do jazz, do feeling lá, do groove, passa a batidão. Então, se o cara gosta de Rhodes, né? Então, fiz aqui uma lambança. Uma combinação de tudo que eu passei hoje pra vocês aí. Beleza? Próximo vídeo. Esse aí tem que chegar a 2 mil views. Com mais os likes. Fica à vontade. Deixa aí no comentário aí o que vocês querem que eu faça no próximo. E eu vou botando mais coisas aí. Inclusive coisas que ficaram pendentes desse aqui. Valeu. Um abraço a todos aí. Não esqueça de deixar os comentários aí. Críticas, elogios. Se gostou, se não gostou. Dicas para o próximo vídeo. Falou? Um abraço do Malen. Um abraço. Um abraço. E aí Tchau.